Música Conexão Itajubá dá início ao Memento Cultural e estamos recebendo aqui Romero Júnior, Romerita é um grande prazer estar recebendo você, bom dia Agora sim valendo, bom dia Bom dia amigos da Panorama, é um prazer imenso estar aqui novamente espero que todos estejam muito bem e em casa com saúde e com muita alegria Ô Romerita, você já tem uma participação em live também agendada aí pra uma festa, antigamente a gente chamava de festa julina né cara, agora é country pra country Y, coisa moderna é, o Y Country Aí o pessoal dos meus colegas né, o Luan Fernandes, a Maria José do Colégio Empreender, nós estamos organizando uma live super bacana que vai acontecer no dia 10 10 de julho Isso, no dia 10 de julho Com a participação daquela atriz mexicana que você tinha falado Sim, a nossa aqui importada de Argentina, o Paraguai Ou do México Ou do México Patrícia também vai estar com a gente, é super apresentadora a Patrícia Patrícia Daniela É, a Patrícia Daniela Ô Romero, agora vamos falar de você Sim Como está essa, a carreira nessa pandemia? É Otávio, é difícil né, primeiro, os primeiros a parar e os últimos certamente a voltar A voltar É, certamente, não está sendo fácil, a gente vai se reinventando Está criando? Está compondo? Estou fazendo uns projetos diferentes, sabe Otávio? Muito bacana, voltado pra galerinha, pro infantil Muito bacana E É, a gente tem que se reinventar, né, nós músicos aí, é, graças a Deus eu sou Eu tenho os meus empregos, né, que é do Sim, 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 sim Mas eu tenho muitos amigos que realmente estão num momento, momentos muito difíceis mesmo, sabe? Isso, isso aí é uma coisa que eu acho que a pandemia é uma prova de fogo pra todo mundo, né? Para todo mundo, sim. São todos os setores que sofrem, todas as pessoas. Que não tiver como se reinventar... Mas agora também eu acho um momento interessante, Otávio, que você vê que eu acho muito legal as pessoas se conscientizar do quão importante é a arte, as artes, a cultura. Você está em casa, na sua casa, não pode sair, mas você está lá assistindo um filme, você está lá vendo uma série, está assistindo uma live. Isso os artistas não param, estão em constante evolução e reevoluindo mais ainda e levando o entretenimento para a casa das pessoas. Nesse momento tão delicado em que precisamos muito disso. O psicológico anda muito abalado. É a válvula de escape, né? Quando você dá uma tranquilizada na cabeça, é quando você entra no... O Romero está falando uma coisa super importante, a saída para essa loucura toda está exatamente quando você para em frente a uma coisa que te dá lazer, como escutar uma música, como ver um cantor de qualidade, um show de qualidade, uma peça de teatro, que seja em vídeo, que agora não dá para ir ao teatro. Mas é... e aí você... sempre faz bem, é sempre saudável, é claro, não sei o que vai ver, né? Filme de terror, né? Aquele filme de violência, de rasgo, cara ao meio, explode, fora isso, é sempre saudável demais. Mas Romero, o que nós vamos ouvir agora? Já para começar a dar uma relaxada na galera. Então, Otávio, eu preparei uma música, né? Especialmente hoje, para esses momentos em que falam muito de diversidade, né? Respeitar as diferenças, o respeito, além de tudo, né? Essa música que eu fiz não é tão nova assim e eu falo justamente sobre isso, o verbo amar, né? Todas as formas de se amar, né? Se você não tivesse programa para tocar isso agora, eu ia pedir. Olha só, eu já previ os seus pensamentos, Otávio. Obrigado. Mas então, justamente essa música fala disso, desse respeito, a empatia, né? Se você não é corintiano ou flamenguista, respeite quem seja, né? Quem seja palmeirense, quem tosse pelo Botafogo, é verdade. Não importa a bandeira, que você levante, mas o importante é que você respeite as pessoas, né? É isso que dá graça à vida, não é não, Romero? É a diversidade, né? A diversidade, viva a diversidade. É isso mesmo. Se fôssemos todos iguais, hein, Otávio? É, que monotoninha. Ia ser chato, né? Ia ser muito. Então, essa é o Verbo Amar. Caminhando com o rio Vou te encontrar Derramando toda esperança Sobre o mar Nos dias que sente frio Vou te abraçar É só assim, presentes, que podemos nos amar Nós devemos respeitar Todas as possíveis formas de amar Apagando em nossas mentes O simples ato de julgar Só assim você vai Vai se libertar E viver intensamente o Verbo Amar Se eu quero você Eu aceito assim Com suas imperfeições E seu cheiro de carmins E se você me quer Então diga sim Esquecer Todo passado tem que ter seu fim Nós devemos respeitar Todas as possíveis formas de amar Apagando em nossas mentes O simples ato de julgar E só assim você vai E só assim você vai Vai se libertar E viver intensamente o Verbo Amar E nós devemos respeitar Todas as possíveis formas de amar Apagando em nossas mentes Apagando em nossas mentes Apagando em nossas mentes O simples ato de julgar Só assim você vai Vai se libertar E viver intensamente o Verbo Amar No bright Por mais Estava inspirado, hein? Quando fez essa, hein? Uou, essa estava Muito bacana Muito bacana Muito legal Filosófica E atualíssima e atualíssima, né? Sempre atual Essa história da empatia, né? Ela pega na veia, né? Ô, 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 Romero Outra? Antes que você se afogue no copo d'água? Opa, me afogar no copo d'água. O que nós vamos ouvir agora? Agora nós vamos ouvir uma canção chamada Então Vai. Então vai. Então vai. Vamos nessa. Vamos nessa. Que já era o fim Mas agora eu quero ver você feliz Não importa quando ou quem fizer Aprendi que é hora de você Bater as asas e poder voar Vai ver a linha do horizonte Onde o sol se põe E ser feliz sem ter alguém pra lhe falar Vai. Viver a vida sem se preocupar com amanhã E ser feliz sem medo pra falar da dor E viver o amor Não se preocupe com o que vai acontecer Porque já sei exatamente o que fazer Vou tratar de viver Vou tratar de viver Pensar em todos os erros que eu cometi A falta que eu fiz Não vou fazer Não vou fazer Daqui pra frente viver Mas agora eu quero ver Mas agora eu quero ver você feliz Não importa Não importa quando ou quem fizer Aprende que é hora Não importa 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 Vamos Podemos Já que o pessoal tá gostando né Opa Deixa eu te falar Aqui o parabéns veio com três coração E um monte de mãozinha aplaudindo Várias Espetáculo hein É legal Maravilha Essa aqui eu fiz em especial ao meu querido avô Que agora nos observa de um outro plano Um plano mais superior E Se chama No fim do arco-íris Vamos nessa O que que tem no fim do arco-íris né Otávio É Já ouvi falar de algumas coisas Mas eu nunca encontrei nada Porque eu também nunca cheguei lá né Também não consegui até hoje Nunca cheguei Você pensa que tá perto Apertei o passo e não cheguei Não cheguei Vamos lá Vamos lá no fim do arco-íris Quero sentir o vento Que toca seus cabelos E nele a história que fizemos juntos Lembrar do seu sono sereno Naquela noite fria Me contando Histórias Simples Verdadeiras Que sempre vou levar comigo Você Que vai sentir o sol Sabe onde vai nascer o arco-íris Você Que vai ouvir o som Sabe o que vai ter no fim Do arco-íris Quero lembrar do tempo Que alveja teus cabelos E nele a história que vivemos juntos Lembrar do seu sorriso Lembrar do seu sorriso sincero Naquele dia quente Me contando Histórias Simples Verdadeiras Que sempre vou levar comigo Você Que vai sentir o sol Sabe onde vai nascer o arco-íris Você Que vai ouvir o som Sabe o que vai ter no fim Do arco-íris E vai sentir o som Do arco-íris Sabe onde vai nascer o arco-íris Você Que vai ouvir o som Sabe o que vai ter no fim Do arco-íris Do arco-íris Maravilha Maravilha Aqui com o pseudo controle Do Edson Vander Aqui Nos botões Ô Edson Você mexeu aí Deu um treco aqui ó Olha aí A Joyce Mini O Mine BG Legal hein Parabéns Música legal E o cantor também A música é legal Mas o cantor também Primeiro a música Mas depois o cantor também É O melhor é A obra né Excelente Aqui no Youtube Romero Obrigado Quem quiser achar o Romero Como é que faz Bem No Facebook Romero Dias JR Ou Romero Júnior Temos Ah tem as duas versões As duas versões E no Instagram Romero Dias JR também Arroba né Romero Dias JR Estamos lá Ou pelo telefone 359 8881 0811 8881 É 9 9 8881 0811 Ah Rapidão E muito bom também Beleza Romero Dias Muitíssimo obrigado Por estar participando aqui Do nosso Memento Cultural Otávio Dando essa atenuada Com essa maravilha Que é o seu talento Para as pessoas Aqui na nossa audiência Nesses momentos Tão difíceis E eu só tenho a agradecer imensamente A você A você Otávio Eu deixo aqui a gratidão recíproca e mútua E sempre agradecendo principalmente a pessoa que você é e o bem que você faz O que é amigo Não vale Não vale Mas eu tenho que compartilhar isso aqui Eu sou muito suspeito A gente gosta tanto É verdade Mas eu sou muito grato Tanto dizendo tanto tempo já Ao carinho Ao carinho que você tem É o espaço que você sempre abre para nós artistas E nós artistas E deixar aqui um abraço especial para minha filha que está me ouvindo Para os meus filhos A Maria E a Raíssa E minha mãe também Se não depois apanha E a minha esposa também A querida Rainha da Feijoada A minha esposa Rê E um abraço também para o Edson Wander Que está aqui com a gente logo em seguida Nos botões Nos botões Beijo a todas A mãe do Romero A esposa do Romero As meninas Valeu demais Romero Obrigada por mais uma vez Esse é Romero Júnior Participando aqui do nosso Memento Cultural Nas ondas da Panorama